Oi turma! Gostaram do outro vídeo? Olha, 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 o que vocês acharam? Cortei tudo, gente, sobrou nada Olha, já não tenho cabelo Agora sobrou menos ainda Mas a vantagem é que o verão está chegando É só molhar a cabeça e pisquei os olhos Já secou Quem gostou, dá like Coloca aqui embaixo que gostou Pelo amor de Deus, gente Vocês tenham gostado, vocês viraram o cabelo, olha Então dá like aí pra mim, dá like Curte aí pra mim, tá certo? Então vamos lá, ó Deixa eu voltar aqui com um chapéuzinho na cabeça aqui Eu acho que eu fico muito bonitinha de chapéu Vamos fazer outro caminho de mesa Só que eu amo o butterfly, né, gente? Eu amo o butterfly, eu amo o butterfly Não tem jeito, eu adoro borboleta Então eu tenho sempre que fazer o trabalho com borboletas Então eu peguei meu molde anterior Já trabalhei com ele várias vezes E fiz um novo Uma nova roupagem Vamos colocar assim Uma nova roupagem no meu caminho de mesa Que ficou assim, ó Lindo, 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 lindo Quer dizer, pra você vai ficar Pra mim já ficou Então você quer saber como é que vai ficar? Não quer? Quer saber como é que vai fazer esse trabalho? Então não deixa de compartilhar, se inscrever Dá like, tocar o sininho Pra ativar as notificações Me acompanha aqui embaixo nas minhas redes sociais Quer falar comigo também aqui? Tem tudo aqui embaixo pra vocês Qualquer coisa, deixa a mensagem E diz que eu fiquei bonita, tá certo? Então vamos ao passo a passo Bom dia pra quem é do dia Boa tarde pra quem é da tarde Muito boa noite pra quem é da noite Aquele é que toda a velagem Apresentando pra mais um Passo a passo Oi turma Turma, vamos lá fazer um caminho de mesa novo Não sei o que eu vou fazer Primeiro eu tô fazendo a base, tá? Peguei um bege tricoline Manta R1 Se você quiser fazer com R2 Você pode fazer Tá? Cortei aqui Tem um metro por 35 35, 36 centímetros de largura Aqui tem um metro Você pode fazer maior se você quiser Tá? Fui pra máquina Primeiro adesivei Passei o ferro aqui Pra segurar esse tecido na manta Do lado poroso, né? Que é onde tem a cola da manta Alfinetei Tá aqui, ó Tudo alfinetado Depois eu fui na máquina E passei aqui, ó Um pezinho de máquina aqui, ó Tá? Pra segurar bem isso aqui Por quê? Porque agora eu vou quiltar essa peça Pra você ter um trabalho desse, gente Assim, ó Tá vendo? Vocês precisam quiltar o trabalho Aqui eu fiz um caminho de bêbado Você pode fazer linhas Dessa vez eu vou fazer linhas Não vou fazer caminho de bêbado Vou fazer uma linha, tá? Pego a régua Traço uma linha qualquer E dali eu vou fazendo linhas De quatro centímetros Largura Três centímetros Cinco centímetros Aí depende do que você quer Tá vendo, ó? Esse aqui é um trabalho já pronto Depois de quiltado E feito pet aplique Tá? Aqui eu fiz a aplicação E aqui são borboletas Que eu compro Já com adesivar Pra adesivar aqui Ela já tem o filme atrás É só colocar o ferro Que elas adesivam Se quiser esse passo a passo É só acessar Aqui em cima Que eu vou deixar o passo a passo Desse aqui Tá bom? Tem outros decorações também Tem de borboleta Se vocês quiserem conhecer Esse trabalho aqui Então o que eu vou fazer aqui Agora eu vou quiltar Vou pegar aqui a régua Posso pegar o meio aqui E traçar aqui Diagonais de acordo com o meio Se eu preferir Ou simplesmente pego aqui E vou traçando aqui E fazendo aqui linhas Aí faz do jeito que você quiser Utilize gente Sempre a canetinha Que apaga com o ferro Tá? Porque é só você colocar O ferro quente Ou um secador de cabelo Que essa tinta aqui Ela simplesmente Desaparece Tá? Tem as canetinhas Que são chamadas De fantasminhas Tem essas aqui Que não tem nome É apenas caneta Que apaga com a Caneta mágica Tá? E tem as canetas Da Fashion Que também apaga Com o calor Tá bom? Então vamos lá Vou fazer as linhas aqui Vou pra máquina E passar Um ponto reto Em cima dessas linhas Não coloque gente Um ponto muito apertado Porque se você Botar um ponto Muito apertado Ele vai comprimir tudo Aí fica errado Fica feio O seu trabalho Então se você tem condições Dê um espaçamento maior No seu ponto Pra ficar um trabalho De quilte bonito Tá certo? Bem então ó Fiz vai ficar tipo assim Um biscoitinho Tá? Aqui é bege Gente Eu posso usar a linha bege Embaixo Ou a linha cinza Tanto faz Tá? Eu tenho o hábito De usar a linha cinza Então vou usar a linha cinza Mesmo se fosse um colorido Se fosse uma outra cor Você poderia usar Ou cinza Ou bege Tá bom? Então vou passar aqui ó A costura Em cima dessas linhas Para fazer esse quilte Aí gente Ficou um biscoitinho Tá vendo? Aí Fiz com a linha cinza Você pode ver Que é indiferente Se fiz com linha cinza Ou com linha bege Tá? Agora eu vou tirar Esse excesso aqui Vou cortar rente aqui ó Tá? Pra acertar Isso aqui E vou decidir O que que nós vamos Aplicar aqui em cima Porque até agora Eu não sei Bem gente Esse aqui Vai ser uma coisa Mais elaborada Tá? Aquele foi só corações Então é Vapt Vult Esse aqui é mais elaborado Que vai Esse jarro Aqui vou colocar Umas flores E vou colocar Uma Duas borboletas Aqui E do outro lado Vou fazer A mesma coisa Tá? Então o que eu fizer Desse lado aqui Já dividi aqui ó Botei uma margem De 3 centímetros Aqui Achei o meio Aqui Achei o meio Aqui Você já sabe Que tem que ter proporção Né? Então já tá tudo aqui ó É daqui pra cá Que eu tenho que colocar Daqui pra cá ó Pra ficar tudo certinho Tudo delimitado E aqui eu vou colocar Essa borboleta Aqui Como ela dá mais trabalho Porque ela tem Quatro partes Tá vendo? Essa borboleta aí Ela é feita em quatro partes Vou escolher agora O desenho Né? O tecido que eu vou fazer Essa borboleta Não vou fazer Esse vaso aqui Dessa cor não Porque eu só tenho esse Preciso de dois iguais E não tenho mais esse tecido Então vou ter que fazer Com outro tecido Tá? Então turma Deixa eu lá De compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Tá? Pra ativar as notificações E querendo mais Querendo meus moldes Só acessar aqui embaixo Que vocês entram em contato Comigo E podem adquirir Meus moldes Tá? Em PDF Mando pra vocês Tá? O preço do molde Em PDF Tá 10 reais Tá bom? Cada molde Já vai no tamanho certo Tá? Por exemplo Essa borboleta aqui Ela vai no tamanho certinho Que ela tá aqui Tá? É só você recortar E aplicar Então vamos lá Vou ver qual tecido Já sabe Vou usar o papel termocolante Que é esse papel aqui Ó Pra desenhar as borboletas Tá? E depois adesivar no tecido Ele é poroso de um lado E liso do outro Fica mais fácil de você colocar e tirar O vaso também é a mesma coisa Vou desenhar no tecido Vou desenhar na folha aqui E depois eu vou ver Gente, olha só Vocês vão precisar Pra fazer uma borboleta do lado de cá E outra do lado de cá Virada pra cá Você vai precisar Você vai precisar Fazer Essa borboleta Ela A primeira virada assim Tá? Você vai fazer ela assim Ó Aí depois você tem que espelhar Você desenha ela aqui em cima do papel assim Eu coloquei aqui, ó Par Que é essa aqui E depois você tem que virar E espelhar Pra você fazer A borboleta do outro lado Tá? Então uma você faz no sentido Certo da figura Que é esse sentido aqui E na outra você vira Tá bom? Porque senão vai dar burro com 30 As borboletas vão sair tudo Tudo pelo mesmo lado Tá? Então você quer uma virada pra cá E outra virada pra lá Então você tem que fazer uma espelhada Tá bom? Seu pulo do gatinho, hein? Pronto, gente Ó Adesivei Tá? O lado do poroso do papel Bota o ferro em cima E fica bem colado Ó Agora eu vou recortar E o corpo, gente Eu vou fazer em preto É a mesma coisa Um desenho você vai fazer desse lado E o outro desenho você vai fazer desse lado Tá? Bem, turma Vai ser mais ou menos isso Olha Tá? Ó Um lado já tá praticamente pronto Agora eu vou tirar E adesivar Tá? Essas flores aqui, gente Eu comprei Mas vocês podem Fazer Tá? Essas folhinhas aqui Ó Eu fiz Eu já tinha aqui, ó Folhinhas compradas Aí eu fiz o mesmo desenho Tá vendo? Ó Tá? Mas se vocês quiserem fazer Podem fazer E vocês terminam com um pontinho de caseado Faz um pontinho de caseado Em volta dela todinha Que vai ficar lindo Aqui é a mesma coisa Eu vou adesivar Tirar o papel termocolante daqui, ó Tá vendo? Esse aqui é o lado ímpar E esse aqui é o lado par Tá vendo? Se a gente fizesse tudo do mesmo lado Ia ficar as duas viradas pra cá Aí não ia ter nenhuma pra ficar virada pra cá Tá certo? Então você já sabe Faz uma No lado certo E depois você espelha Aqui você pode botar mais flores Se você quiser É que eu tenho pouca Então não vai dar pra botar Pra botar muita Ou é 8,88 Tá? Então ó Vou adesivar esse jarro aqui no centro Vou colocar as flores aqui, ó Assim E as folhinhas aqui, ó Tá? Aqui eu vou passar um pontinho de caseado E aqui vai ser tudo pontinho reto Tá bom? Na cor, tá gente? Aqui é verde Tem que botar linha verde Aqui é rosa Botar linha rosa Aqui é amarelo Colocar linha amarela Tá bom? É Então já sabe Cuidado pra não misturar aqui as linhas aqui Aqui é a mesma coisa Aqui você vai passar um verde Aqui você vai passar um preto Aqui um azul E aqui o preto Aqui o rosa Tá bom? É um tal de troca linha Tira a linha Não tem jeito não Turma, deixa eu compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho, tá? Pra ativar as notificações E isso tudo aqui Esses moldes Vocês acessam aqui embaixo, tá? Aqui na descrição Que vocês entram em contato comigo Para moldes Tá bom? Bem, turma Olha só como é que ficou O lado de cá Ó A borboleta em verde Em azul O vaso Aqui eu vou pensar Se eu vou colocar mais alguma coisa Tá? Mas independente disso Ó Vou fazer agora O lado de cá A mesma coisa Que tá do lado de cá Tá? Fiz o pontinho de caseado Aqui eu preguei com Com ponto reto Aqui pontinho de caseado Aqui eu fiz um ponto de bordado Ó Aqui e aqui E aqui pontinho de caseado Tá? Isso tudo aqui Você pode fazer a mão Gente Aí é com vocês Tá? Se vocês não tem uma máquina Que tem um pontinho bonito Vocês podem fazer a mão No pontinho de caseado Tá bom? Então vou fazer aqui Ó Esse lado aqui Que já cortei tudo Ó Lado par Lado ímpar Vou tirar agora E adesivar igual Que tá aqui Ó Na mesma proporção Que eu coloquei aqui Eu vou colocar Do outro lado Bem, turma Coloquei aqui o vaso Acabei de colocar Isso aqui Agora Ó Vou colocar Essa última aqui Ó Tá vendo? Tiro aqui E vou acertando Gente Por isso que o papel Termocolante Ele é bom Porque A gente coloca Não deu certo A gente tira Ó Porque Tem que ficar Igual aquela lá Gente Aqui eu inverti Tá? Pra ficar Uma coisa bacana Eu inverti Aqui as borboletas Quer dizer Não tá bem invertida Não Tá mais ou menos igual Mas se você quiser Pode botar a azul aqui E a verde aqui Aí É com vocês Ó Você coloca Primeiro Depois Você vai Acertando Conforme a distância Do outro lado Ó Você colocou aqui Vem com o corpinho Aqui o corpinho Tá vendo? Aqui ó O corpinho Tá quase pegando aqui Na linha aqui Que eu botei Na linha do meio Aqui ó Então a gente tem que fazer Mais ou menos isso Tá afastado ainda Tá muito cá pra baixo Temos que subir mais Ó Aqui ó Tá bem pertinho aqui Então vamos subir Mais aqui Subir bem mais Ó E a gente vai Colocando Gente Conforme Tá essa Do lado de cá Tá? Pra ficar mais ou menos A mesmíssima coisa Ó Essazinha aqui ó Tá batendo aqui Então a gente tem que Virar assim ó Mais ou menos Um dedinho aqui De distância Ó Mais ou menos Aqui um dedinho Aí a gente vai Trabalhando Ó Ela assim ó Tá vendo? Pra ela ficar Mais ou menos Parecida Gente é parecido Tá? Porque é igual Não dá que ser Artesanato Tá? Então vou pregar aqui Depois eu venho Com o ponto ó Eu coloco aqui Mais ou menos Um pouquinho Em cima da outra Aqui ó Pra quando o ponto Passar Que o ponto Ele comprime o tecido Aí ele abre Então você coloca Um pouquinho mais Acima Pra você poder Fazer aqui O contorno Gente Quem não quiser Fazer contorno Pode fazer a borboleta Direto Tá? Pega o molde E faz ela direto Sem ter Sem ter que recortar Essas partes aqui ó Junta o molde Todinho Tá? E desenha No papel Termocolante Depois adesiva No tecido Que aí você não vai Precisar fazer Esse contorno Aqui Eu acho bonito Tá? Você pode até Vim depois Com o lápis Aqui fazer Esse contorno Aqui Depois passar Um ponto Em cima Aí é com vocês Gente Tá certo? Então vou acabar De fazer Essa aqui ó E já Volto Gente Esse pontinho Que eu faço Aqui é pontinho De casear Tá? Aquele pontinho De fazer Casa de botão Esse pontinho Aqui Que eu faço Essa anteninha Quem quiser Pode fazer De lã Pode fazer De linha Né? Aquela linha Grossa De bordar Pode fazer Aqui também São ideias Tá certo? Mas eu faço Na máquina Eu desenho Com a caneta E depois Eu faço Na máquina Subo com ponto Reto E desço Fazendo pontinho Tá bom? Esse que é O polinho Do gatinho Para fazer As anteninhas Então Vou fazer E depois Nós vamos Aplicar O forro Tá? A borda É por último Pronto Gente Ó Se quiser Colocar Mais coisas Gente Vocês podem Colocar Tá? Eu vou deixar Assim Porque ainda Vou botar A borda Aqui colorida Tá bom? Vou pro ferro Agora tirar Todas essas Marcações Aqui E vou colocar O forro Gente O forro Vocês podem Colocar Algodão cru Pode colocar Um brim Qualquer tecido Que não seja Muito caro Tá? Se for pra tapete Uma coisa grossa Se for pra um Caminho de mesa Pode ser um tricoline Tá? E se for pra um tapete Um brim Né? Tem que ser uma coisa Bem grossa Pra um tapete Apesar que o povo Nunca quer pisar Nisso aqui Né? Então É isso aí Vou tirar Essa marcação Aqui E cortar o forro Como Isso aqui É a manta R1 Gente Ela não tem cola Do outro lado Eu vou ter que usar A cola temporária Pra ajudar A fixar O forro Tá? Eu corto Sempre maior Adesivo a cola Depois eu venho Acerto Tá? Ainda coloco os alfinetes Pra colocar A borda Tá bom? Então Vou passar o ferro Aqui em cima E já mostro pra vocês Gente Olha Essa linha Que eu uso aqui É brilhosa Se você colocar O ferro Em cima dessa linha Ela fica fosca Tá? Porque perde o brilho Tá bom? Se vocês não quiserem Fazer com linha Com brilho Então vocês fazem Com a linha tradicional A linha comum Que aí não tem problema Do ferro passar em cima Bem, turma Isso aqui é um brilho Tá? Claro Eu coloco A cola Aqui Corto sempre maior Você pode ver Que tá maior Depois eu venho E acerto E alfineto Tá? Pra gente colocar A borda Tá? A cola você tem Que agitar E é uma distância De mais ou menos 20 centímetros Você aplica Ó E adesiva Aí ó Tá? Então vou fazer Isso aqui Adesivar Acertar E vamos ver Qual vai ser a borda Que a gente vai colocar Eu vou cortar Um tecido Com a largura De 6 centímetros Tá? De largura Pra ficar uma borda Mais ou menos assim Ou você pode fazer Uma borda até Dessa largura aqui Ó Pegando a asinha Da borboleta aqui Aí vocês que sabem Tá? Mas eu devo cortar O tecido Com 6 centímetros De largura Bem, turma Ó Forro colocado Tá? Agora eu vou vir Aqui ó Do lado do avesso Pegar a faixa De 6 centímetros De largura Que eu cortei Virar o direito Pra baixo E passar aqui Ó Deixa sobrar um pedacinho Pra depois você Poder acertar Certinho Tá? E passar aqui Um pezinho De máquina Tanto desse lado Quanto do lado De cá Tá? Aí você vai vir Com o ferro Vai bater Essa costura aqui Vai dobrar Aqui ó Ó Aí vai vir aqui Fazer uma borda E virar aqui em cima O que você fizer Desse lado Você vai fazer Do outro Tá? Eu escolhi Esse tecido aqui Ó Que é de joaninha E floral Borboleta joaninha Adora flor Tá certo? Aqui ó Então vou fazer Esse lado Esse lado E esse aqui Fica como um acabamento Aí turma Já coloquei Então o lado de cá Agora o lado de cá Gente Que é o acabamento Você vai fazer A mesma coisa Prender aqui Só que você pode escolher Ó Ou você já coloca Aqui com a dobra E prende aqui Pra quando você virar Já fazer o acabamento Ou você deixa Um pedaço Tá? Aqui sobrando Porque aí Quando você virar Ó Aí você faz O acabamento Certinho Aqui ó Ó Esse aqui Esse aqui Vem pra dentro E esse aqui Vem pra cá Ó Dobrado Vem pra cá Aí faz o acabamento Tá? Então ou você Deixa sobrando Ou você já coloca Ele certinho Aqui Dobradinho Aí a decisão é sua O que você fizer O que você fizer desse lado Você vai fazer Desse lado De cá E o que você fizer Desse lado Você vai fazer De lá E nosso trabalho Vai estar Prontinho Gente Olha como é que já deu Uma vida Essa borda Olha como é que o trabalho Ficou Tá vendo? Aqui ele fica sem vida Totalmente sem vida Tá vendo? Aí você coloca a borda Olha como é que ele cresce Viu? Então é isso aí Vou fazer esse trabalho aqui Terminar esse aqui E já mostro pra vocês Gente Aqui eu coloquei a linha Continuo na linha cinza Tá? Ó Porque ela não aparece Aqui se você quiser Pode fazer um Aqui se você quiser Pode fazer um ponto de caseado Aqui Um ponto bordado Aqui Pra diferenciar Eu coloquei um ponto reto Tá bom? Porque eu vou ter uma aula agora Do Sebrae E não tá dando pra fazer Muito bordado não Tá? Dez horas começa a aula Então eu preciso terminar isso aqui Tá? Então ó Coloquei apenas um ponto reto aqui Tá? Ele aparece do lado de cá Ó Cinza Com bege Nem aparece Tá bom? Então eu vou fazer isso aqui E já mostro pra vocês Finalizado, hein? Turma Não deixe de compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho Pra ativar as notificações Gente Faz comentários aí Que eu quero saber Do comentário de vocês O que vocês acharam Desse novo caminho de mesa Desse novo tapete Desse novo É... Quadro Aí cada um decide Onde quer colocar Esse trabalho Tá certo? Então é isso aí Vou ficando por aqui, hein? Daqui a pouco eu mostro pra vocês E aí turma Gostado desse passaporte? Gostado das minhas Butterfly? Ahaha Tô quebrando tudo No e-mail Butterfly Pois é Minhas borboletas Ficaram muito bonitas Então Eu tinha feito No anterior Esse aqui, né? Quem me acompanha Sabe que eu fiz Esse aqui Cheio de corações Com butterfly Tem que ter butterfly Não tem jeito, né? Fiz esse aqui Quem quiser É só dar uma olhadinha No vídeo aí em cima Que tem o passo a passo Desse aqui Esse aqui é malão Com açúcar, gente Esse aqui é moleza Moleza, moleza, moleza Você tira com o pé das costas Agora Eu vou mostrar Esse Traz borboletas Depois de pronto E com a barra Vocês querem ver? Querem? Então Aí vocês decidem Bota o aonde? Bota no chão? Bota na parede? Coloca aonde? Coloca a minha Onde que eu coloco? As minhas borboletas E os meus Olha Minha barra Como é que ficou Tá vendo? Como é que fica Lindo, lindo, lindo De morrer Gostado? Ah Eu tô apaixonada Pelas minhas Bota é fly Lindo, lindo, lindo Não é? Aí Uma maravilha Então é isso aí, gente É Não deixe de compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem Tudo, tudo Que eu posto Tá certo? Vou ficando por aqui Um beijo lindo Um beijo, beijo, beijo De doradeira Pra vocês No lindo coração de vocês Eu fui Mas eu volto Tchau 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 Tchau